Oh Rosa, Rosinha Que bom seria se tu fosses minha Oh Rosa, que coisa louca Seria dar um beijo em sua boca Oh Rosa, Rosinha Quisera possuir teu coração E ter o teu amor por toda a vida Oh Rosa, querida Oh Rosa, querida Oh Rosa, Rosinha Que bom seria se tu fosses minha Oh Rosa, que coisa louca Seria dar um beijo em sua boca Oh Rosa, Rosinha Quisera possuir teu coração E ter o teu amor por toda a vida Oh Rosa, querida Oh Rosa, querida Oh Rosa, querida Oh Rosa, querida